Oh, garoto. Você é adepto do estilo Sombra da Raposa, não é? Não me estressa. Eu tô muito mal-humorado. Eu vou vingar... a morte do meu amigo. Lutei! O competidor furou que entra na postura do gato! Ah! Então não vai funcionar em mim. Está... Você escolheu o discípulo errado. Este único... eu vou te matar. Kuroki, se mantém na defensiva! Então isso não funciona contra mim? O que eu estou fazendo? Tão pra ir para o cão. Há um! 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 O encontro dos dois foi pura casualidade. Ele usou os pés para atacar uma palma de rakshasa. Ele mudou de lugar usando a palma de rakshasa. O garoto é forte. Um dos seus movimentos. Porém... Ele quebrou meus dedos. Setsuna usou a palma de rakshasa para quebrar o chão. Ele acertou o peito e o plexo solar em seguida. Ele mudou o padrão. Ele acertou! Perfurou o Setsuna! Desse jeito vai funcionar perfeitamente. Mentira! Mataquita! Que garoto tolo. Esses ataques superficiais não funcionam em mim. A partida terminou! O vencedor é... Tchau! 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 Tchau!